Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje é um tour, gente, pela casa, pela minha casa, eu espero muito que vocês gostem, há pedidos, gente, tive bastante pedidos aí, a Edna faz um tour, a Edna faz um tour, e eu resolvi fazer gente esse tour, né, atualizado, porque eu fiz algumas mudanças já aqui em casa, aliás, bastante gente, fiz bastante mudança aqui, e já como teve bastante pedido, eu resolvi fazer esse tour, e eu espero muito que vocês me acompanhem até o final, que é muito legal, gente, e eu vou deixar também meu Instagram passando aqui embaixo, para vocês também me acompanharem lá no Instagram, e ficar bem juntinha de mim, tá bom gente, todo dia por lá, então é isso, e vamos lá para esse vídeo. E aí 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 E aí